Aquela primeira coisa que tu falou sobre o troço é tão básico que o cara fica em choque. Cara, tem umas assim, eu não sou cientista, tá ligado? Mas tem umas que tu fica de bobeira. Eu vi uma vez um cara falando assim, como é que a Terra é redonda? Eles não falam redonda, né? Porque redonda a Terra plana também é. Como é que a Terra é esférica e a água que tá em volta então, como é que ela não cai? Como é que ela só não cai a água? Você fica, caralho. É, não, é isso aí. Que pira, viado. Tem um problema de escala gigantesca, cara. Sim, cara. Porque se ela chegar lá no antácio, vai ficar de cabeça pra baixo, entendeu? É, tem umas... E assim, o lance que você falou assim, a gente sabe, eu que não sou cientista sei, que a Terra tem o formato que tem. É que é muito fácil, eles passam cola. Aí a água não cai, eles passam cola na água, pronto. Ela tá presa lá. Entendi. Eles chamam de bola molhada giratória supersônica. É a Terra, é assim que eles chamam. Eles estão errados. Eles estão errados. Ah, bola molhada. É, bola molhada. Mas é Mickey R, né? É isso mesmo. Aí pega assim, quer fazer o experimento? Pega uma laranja, começa a girar ela e joga água nela. Por que a água não fica ali na laranja? Puta que pariu, cara. É isso aí. Por que a água não fica laranja? É, não pode ficar na Terra. Meu amigo, você não sabe girar uma laranja. E assim vai, cara. Pior que... Sabe o que dá pra fazer com o negócio da laranja? Chega e fala assim, ó. Você sabia que tem bactérias ao redor de toda a laranja? É. Por que que a bactéria não cai? Então. Isso mesmo. Por que que a bactéria não cai da laranja? Mas aí, ó. Tem duas explicações. E aí a lógica é tipo, a bactéria pra laranja é tipo, sei lá, é tipo uma cordilheira. Mas nesse negócio de ridicularizar que você tava falando, cara, a primeira vez que teve essa coisa toda, né? Porque a Terra plana teve várias ondas, né? Teve a onda lá atrás, onde o pessoal pensava mesmo que a Terra era plana, porque ninguém tinha pegado um navio e ido reto ali. Depois teve ele na década de 50, um cara que tentou provar que a Terra era plana e tal. E depois voltou muitos anos depois. Uma das primeiras vezes... Não, mas na década de 70 apareceu um italiano lá que ele tava zoando. E o pessoal acreditou. Não, então. Porque na década de 50 apareceu um cara, aí na década de 70, um cara que ele quis mostrar como construir uma teoria da conspiração. Existe uma... Tu me contou essa história. Se a gente quiser, a gente cria uma teoria da conspiração agora. Existe uma regra pra isso. Sim, é fácil. E esse cara pegou e falou, cara, eu vou construir essa teoria da conspiração. Fez um livrão gigante e a galera usa esse livro dele, entendeu? Que é mostrando como construir uma teoria de conspiração. Mas aí ela voltou, só pra completar esse negócio de ridicularizar, ali em 2015, cara. Entendeu? Quando o... Aonde que explodiu esse negócio? Quando o B.O.B., que é um rapper, ele foi falar desse negócio da Terra plana. E aí tem um programa nos Estados Unidos, na TV americana, que fala de ciência e tal. E eles chamaram o Neil deGrasse Tyson. Entendeu? Eu lembro. E o Neil deGrasse Tyson, cara, ele é o cara que vai pro lado de ridicularizar. Entendeu? Então ele começou lá a detonar. O programa já é meio espalhafatoso, mas é muito legal. O cara bate num botão assim, science. Aí entra o cientista. Eu vou explicar. Legal pra caramba. Foi uma que ele... Isso. Drop the mic. Drop the mic. Drop the mic, entendeu? Aí ele fala tal, não sei o quê. E agora eu me explico isso aqui. Aí ele solta o microfone. Pum! O microfone cai no chão. Entendeu? E ele sai andando. Então aí o pessoal se inflamou com esse negócio dele, cara. Pô, como que ele é um cientista e vai num programa? Mas é porque o programa tinha todo um contexto que a galera não entendeu. Que o contexto do programa era meio aquilo lá. Mas aí entra nessa discussão do devemos ou não responder esses idiotas que falam bobagem porque se fizer isso... Você deixa quieto. Você está partindo do pressuposto que eles são idiotas, tá ligado? Esse é o meu problema. Não, não, não. Mas estou falando assim. Eu estou falando... Sabe, tipo, a ideia do que as pessoas comentam nisso daí é tipo, você não tem que responder esses idiotas porque os caras estão enchendo o saco, não sei o quê, entendeu? Tipo, esse é a opinião de muita gente que chega e fala. Dentro da divulgação científica, a gente discute isso direto. Porque você deu palco para a pessoa, não sei o quê. Você vai dar palco para maluco? Aí fica. Você ridiculariza, você responde numa boa, refutando... Ignora. Ou você ignora, entendeu? Ignora. Eu acho que cada caso é um caso. É o que eu geralmente chego para as pessoas atualmente. Na verdade, eu já falava isso antes, né? Chegava e falava assim, você está dando palco para maluco? Eu falava assim, meu amigo, maluco já tem palco. É. Já tem palco, entendeu? Antigamente não tinha. Aí era bobagem mesmo. Você não vai pegar um canalzinho de cinco inscritos lá que está falando bobagem. Eu falava, não, não vou responder um cara de cinco inscritos. Mas se a pessoa já tem palco, não tem muito como ficar em silêncio. Agora, o grande... Acho que a grande questão do que você falou é isso. O Neil deGrasse Tyson é relevante demais. Então, eu acho que a atitude dele, no caso... Porque os dois eram famosos, né? Sim. O Bial B também era famoso, né? Então, ele tinha o palco dele. Só que ele falou uma doideira. E as pessoas poderiam ter falado, putz, mano, o cara é bom no que faz, mas, tipo, deixa para lá, né? O Neil deGrasse... Esse é o cara que fez a música Airplanes com a Hayley Williams, eu acho. É. Bial B, isso aí. 40 milhões. Na época de hoje, ele tem muito mais, né? Ele tinha 40 milhões de seguidores. É isso aí. Ele já tinha um palco gigantesco. Tinha um palco. Só que ele falou uma doideira que tangenciava muito de longe a carreira dele. Não tinha nada a ver, entendeu? Não tinha nada a ver. Só que... Isso daí, que ano que foi? Só que foi 2015. 2015, exatamente. E nessa época também, só para completar, o Stephen Curry chegou a entrar nessa onda também, cara. Entendeu? Falou, ah, não. Porque aí... Mas continua lá, que aí depois eu completo essa história. Eu ia só falar que, assim, o Neil, ele acabou... Como se fala? Tudo bem, a lógica do palco, o cara já tinha. Mas era uma ideia besta, que provavelmente ninguém... O pessoal ficou chocado. Falou, nossa, ainda tem gente que acredita em terraplano. Mas provavelmente ia passar. No caso do Neil deGrasse, quando ele foi lá e respondeu, ele botou pilha na conversa. Era o que a galera queria, né? Que era o que a galera queria. Então, nesse caso, ele pegou o bait. Ele mordeu a isca. E aí é que é essa questão. Talvez, nesse caso específico, entendeu? O Neil deGrasse Tyson tenha sido too much. Podiam ter chamado outra pessoa, alguma coisa assim. Ele, como é da zoeira mesmo, o Neil deGrasse Tyson, ele é da zoeira. Então, acho que ele meio que quis participar. É que, assim, que nem, por exemplo, eu faço divulgação científica. Mas eu não estou mais, sabe, ativo dentro da academia, essas coisas assim. Até faço uma coisa ou outra, eu vou no congresso, o pessoal às vezes me convida para fazer algum artigo, mas eu não estou ativamente na academia. Então, se eu faço alguma bobagem, se eu faço alguma pagação de micro, algum negócio assim, eu não estou comprometendo uma série de coisas. O Neil deGrasse Tyson, eu acho que na época, não sei se ele ainda é hoje, é o diretor do Planetário do Museu de Nova York. Então, eu acho que também há uma questão do cargo que é ocupado. O Richard Dawkins falava isso. Certas coisas ele fazia. Outras ele chegava e falava. E assim, ah, sou arrogante, mas é uma questão verdadeira. Ele chega e fala, eu sou o Richard Dawkins. Certas coisas eu não vou fazer. Por quê? E é uma questão até de reconhecer o impacto que vai ter em determinadas coisas, entendeu? Por isso que tem certas coisas, sei lá, que você não vai ver. X, sei lá, você não vai ver o Drauzio respondendo. Ele vai chegar e fala assim, não, pera lá. Algumas coisas ele vai falar, outras coisas ele vai falar. Não, pera lá, vai porra. Então eu construí 60 anos de reputação para ir fazer um, debater com uma coisa. Aí que venha outro médico, outro físico, outra coisa. Uma pessoa que está em outra posição. Quando teve aquele debate com o, acho que era o Ken Ham, que é aquele cara do Museu Criacionista lá dos Estados Unidos, e o Bill Nye. O Bill Nye, ele é um cara que tem uma formação acadêmica lá em engenharia, tal, não sei o quê, mas ele trabalha como divulgador científico. Ele não é um acadêmico ativo. Ele é o Science Guy, para quem não sabe. O Science Guy, que tem aquela gravatinha borboleta e tal. Muito amigo do Carl Sagan e tudo. Era um cara fantástico. Eles fizeram um debate. Vários pesquisadores falaram que ele era a pessoa certa para fazer o debate. Porque ele falou assim, ele não é um professor, doutor, diretor de não sei aonde, não sei o que lá, que está lá validando, batendo palpa maluco, entendeu? Ele está lá, um maluco com um palco gigantesco, com muita coisa, muito relevante na sua área, nas coisas que fazia e tal, porque era o diretor do Museu Criacionista e tal. Então, o Bill Nye foi elogiado. O pessoal elogiou porque ele não era uma pessoa ativamente acadêmica e era uma pessoa famosa, uma pessoa conhecida. O Bill Nye tinha muito palco, tinha programa de TV, tinha o caramba a quatro. Então, respeitou-se o peso de cada um deles, cada um na sua área, mas você não teve esse impacto ou coisa. Então, eu acho que o que pegou nesse lance da Terra Plana foi o Neil deGrasse Tyson, que é um cara que gosta de aparecer também, e as aparições dele são legais. Só que ele ocupa um cargo muito relevante, muito relevante. É um dos museus mais extraordinários do mundo, mais relevantes do mundo, mais ricos do mundo, que é o Museu de Nova York. O cara é simplesmente o diretor do Planetário e ele... E, por exemplo, ele, como diretor do Planetário, ele tem, obviamente, a função de divulgar ciência. Porque, afinal de contas, quem ocupava aquela cadeira antes era o Carl Sagan. Então, realmente, o pai da divulgação científica, moderna, e ele fez, realmente, história fazendo isso. Mas tem divulgações de divulgações. E, nesse caso, ele foi fazer galhofa. E aí, flamou a galera. Aí, galhofa, né? Então, é assim, eu acho que outra pessoa poderia fazer galhofa ali. O Neil deGrasse Tyson, talvez ele devesse ter, tipo, sido um pouco mais formal, talvez. Isso! Tchau! 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 Tchau!